O governo federal entregou títulos de terra a mais de 11 mil famílias em Rio Verde, Goiás. A cerimônia faz parte da campanha Abril Verde e Amarelo, iniciativa voltada para ampliar a regularização fundiária em todo o país. Nesses 34 hectares de terra, seu Wagner criou seis filhos e tirou o sustento da família com a produção de soja e milho. Também cria animais para alimentar os sete netos. Em 1996, ele se mudou para cá com a promessa de morar e produzir nas próprias terras. O título da propriedade só chegou 25 anos depois. Vai ficar para os herdeiros, né? Agora eu posso falar que a terra vai ficar para os meus filhos, né? Que antes a gente não podia, não tinha essa certeza, né? A gente não tinha certeza que a terra ia ser da gente. Dezenas de famílias receberam os títulos de propriedade definitivos e provisórios em cerimônia na cidade de Rio Verde. Vieram representar outras 8 mil famílias que também se tornaram proprietárias da terra onde vivem há mais de 20 anos. O que nós estamos autorizando aqui é a entrega de documentos de simplesmente 376 assentamentos localizados em 99 municípios do estado de Goiás. Em todo o país já são mais de 340 mil títulos expedidos nos últimos 3 anos. O documento possibilita o acesso a diversas linhas de crédito, assistência técnica e outras políticas voltadas aos produtores rurais. O Brasil é o celeiro do mundo. São homens e mulheres que vieram para o centro-oeste em especial que garantem não só a nossa, mas em grande parte do mundo a garantia alimentar. Obrigado. Obrigado.